Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Caiu gente aqui em Crazy Girl. Beto, eu tenho a sala. E eu não sei nem que o game mais o game de jogo não está o que foi. Caiu o cara de... Nossa, caí perto de dois baús aqui. Olha! Oi, gente. Deixa eu abaixar aqui Mano, eu queria conseguir Tipo, tirar a munição Daquela arma ali, velho Que ela tá com 50, 50, 50 Deixa eu tomar Esse negócio aqui Pegar essa 12 aqui Que ela é boa Mas também é um tiro só Que tem que acertar Tem o bandage Trap Vou armar essa trap aqui Peguei a Achei a pistolinha Aí já pensou eu armar a trap E eu mesmo morro, né? Aí tem que ser muito bom, hein? Tem que jogar muito pra fazer isso, não tem? Tem que ser pro player Ai meu Deus do céu A parte que dá mais medo é essa daqui, Lucão Quando você cai na cidade Que caiu gente, tá ligado? E você tem que sair pro safe Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui Opa Caraca, tem umas luzes parecendo baú Eita, mano Tamanho da construção A casa aqui tá aberta A casa aqui tá aberta Ah, mano Vou sair fora daqui Se tiver cara aqui E vai ficar quietinho Caiu um monte de gente nessa Tipo um monte não Caiu uns 3, 4 aqui E eu não vi nenhum Aí eu te pergunto Posso ou não posso ficar tranquilo? Uma coisa que eu percebi Que é mais vantagem, Lucão Fala aí É eu atirar por conta própria Do que tipo Ficar Tipo Ficar tipo Clicando toda hora Do que segurar o dedo Tá ligado? Sim Deixa eu tomar esse escudo aqui Tem uma casa aqui embaixo Tem uma casa aqui embaixo Agora não sei se eu entro mais pra dentro Eu sei se eu fico aqui na beirada dele Só que tem erro aí Tá um azul chato aí Tá um azul chato Isso aí nem onde tem inimigo O geladeiro tá aberto Tem tanta gente aqui Beleza Ó Tem uma arma Mas não tem munição Tá construído aqui Ou seja Passou gente aqui Mano eu tô quietinho Vem quietinho aqui Lucão Na morte Vou pra munição Eu tô safe mano Eu tô safe Tá ligado? Tem 27 vivo O choque tá fechando Se tivesse alguém naquela cidade Já vai vir pra cá Agora também Nossa velho Eu tô dando uma dor no pescoço Lucão Acho que é de tanto Ficar na frente do PC Isso é falta de um negócio aí Que? Isso é falta de um negócio aí Que negócio? Tá doido? Ó Tô escutando fácil Rápido 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 Ai ai caraca Matei Não dá esses caras O que eu quero Caraca Lucão Só foi A treta que é agora Quase que eu morri Pô Tô em choque Tio Sabia? Falei Vem daquela cidade Mano Deixa eu ver Deixa eu ver Onde tá o safe Tá muito Vai fechar ali Naquela cidade Mano Fatal fields Tô com arma boa Lucão Só faltou Agora eu ser bom Tá ligado? Aí eu vou ficar devendo Oxi Ah tá Eu me assusto Com o meu próprio barulho De eu construindo Deixa eu agachar aqui E deixa eu arrumar Esse negócio Nossa Achei os caras ali Mano Aqui Aqui Não adianta construir Não que eu vou te pegar Matei mais um Lucão Esse é o bichão Me dá munição Me dá munição Me dá munição Tinha uns caras Tretando aqui embaixo Aqui Ali Matei mais um Moleque Nossa senhora Só que eu tô com uma Bostinha de vida Mano E o choque tá vindo Choque tá vindo Caraca Lucão Tem 14 vivos E a vida tá miada Não Agora eu tô sempre Sem de vida de novo Ai caraca Tem um sniper por aqui Sabe que eu não tenho Boas lembranças Com sniper né É Mano do céu Tô com muito medo De morrer Lucão Eu tô tremendo Tremendo Tô safe Deixa eu acalmar Aqui Deixa eu acalmar aqui Deixa eu acalmar aqui Tiro aqui perto Agora eu não vejo mais o cara Tô procurando ele Mas Acho que o filho da puta Tá escondido Tô com medo de me pegar Por trás agora Eita Pera aí Eita Pera aí O medo dele me pegar Ai caralho Os caras ali Os caras tão tritando Aqui na minha frente Lucão Matei mais um Lucão Caraca velho Deixa eu me curar aqui Agora o cara Que o maluco tava atirando Eu não sei onde tá Achei Chei sim Sei 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 Isso aqui tem munição Nisso aqui Tô avançando Que o choque vai fechar Caraca Lucão Tem 10 vivos Mano Olha ali O cara ali O que que o cara Tá pensando na vida Matei Lixo Caraca Lucão Tem uma sniper de ouro Aqui só que eu não sei jogar De snipe Mas vou pegar ela assim Tô safe Tô safe Ai caraca Tô escutando a treta Vai fechar Tá na cidade Mano Já vi o cara Lucão Só que eu vou alertar ele Nossa senhora Esse tiro foi em mim Vou tentar me proteger aqui Pra ficar safe Tá ligado Na verdade Eu tô mais perto Do safe Aqui Ai caraca Sobe Ai mano O trem não sobe aqui Vou morrer aqui Vou morrer aqui Ai merda Lucão Subiu Subi Mano Eu tô safe Eu tô safe Tô escutando o cara aqui Do meu lado Ai fila da puta Tá construindo pra cima De mim Você quer que o filho da puta Construiu pra cima De mim Lucão Caraca mano Que treta Tô dentro do celeiro Aqui embaixo Vou deixar esses caras Terminar a treta Desse lá em cima Caraca Será que esse cara Já tá atirando Em mim Já Será que ele já me achou O cara tá atirando É em mim Já Matei mais um aqui Lucão Deu nem tempo De lotear ele Quatro vivos Lucão Ai caraca Tem um cara aqui ainda Ai cara Lucão O cara tá de RPG Mano Tô pouco Eu não tô fudido Ai mano Tem hora que o jogo Ajuda muito O cara O cara tá de RPG Eu matei seis Já Lucão Opa Ai cara Olha o cara Construindo lá fora Do choque Lá fora Do safe Puta que pariu Mano Loucão Tô muito fudido Mano Tá corto Tem três vivo Um tá na minha frente Eu tô safe Eu tô safe Isso é importante Tá no choque Ah mano Mano Eu fiquei em terceiro Lucão O cara me matou Com RPG Mano Ai velho Deixa eu terminar De ver essa treta Aqui velho Caraca Mano Eu batatei muito Aqui nele Lucão Olha pra você ver Joguei Fiz a partida toda Aquele jeito Que eu falei Que eu sei que eu gosto De atirar Tá ligado Tipo Tá 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 Dando toque Aí no final Aqui eu segurei Aí eu batatei E olha Que o cara Só tá jogando Com RPG Tu acredita Mano Olha você Vê Ele ganhou Filha Da mãe Doido Ganhou Não Ainda não Acabou Não Caraca Não Eu quero terminar De ver Essa treta Aqui Olha isso Mano O cara Só tem RPG Aí agora Vai acabar Nossa Nossa Pelo menos A mulher Ganhou Filha da puta Que me matou Morreu Nossa Fiquei em terceiro GG E aí